Com a presença do secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando, foi instalada na última quarta-feira, dia 13, a Frente Parlamentar de Ações de Prevenção e Recuperação Pós-Cheias do Vale do Itajaí. O deputado Oscar Gutz, do PL, é o coordenador do colegiado. O parlamentar declarou que o sofrimento da população do Alto Vale com as cheias de outubro e novembro não pode ser esquecido. O secretário afirmou que o quadro de crise climática responsável pelas maiores cheias da história de Santa Catarina, que ocorreram nestes dois meses, exige maior qualificação dos servidores que atuam na defesa civil do Estado e dos municípios. Jefferson Kines, para RWTV, o Alto Vale passa aqui. O que o quadro de crise climática responsável pelas maiores que atuam na defesa civil do Estado e dos municípios. Obrigado.